Quem sabe canta com a gente? Satisfação passou na vida Satisfação toda a nossa Glórias a Deus, aleluias Aleluia E está a morte para ti Eu escuto a sua voz Eu escuto a sua voz Dessa cama Convide-o a entrar Convide-o a entrar Ele contigo quer chegar Ele contigo quer chegar A alma da mesa Preparada para você Nossa senhora Essa fome Que deva a luta o seu Mas ele não vai Oh, 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 oh Coça agora, não Ele só vai entrar Ele só vai entrar Com a sua permissão Com a sua permissão Com a sua permissão O seu amor O seu amor É tão especial Amor É tão especial Amor Vai além da confissão Vai além da confissão Para o poder viver Que amor, que amor, que amor É tão especial Quem não merece Quem não merece Quem não merece Quem não merece O seu amor É tão especial 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 É tão especial É tão especial O seu amor É tão especial O seu amor É tão especial Este é o amor de Jesus Este é o amor de Jesus Este é o amor de Jesus Este é o amor de Deus Este é o amor Como eu e ninguém Sua própria vida Sacrifico a quem não merecia Sua dor Foi maior do que A quem adorou Se compreendeu Mesmo rejeitado Ele nos amou Que amor é esse Que amor é esse Aí vocês querem que eu morro do coração aqui Que amor é esse Este é o amor De Jesus Aleluia! Amém! Amém!